E a mulher chegou com o cantero lá, na cidade, foi buscar água, chegou lá e encontrou um judeu sentado na beira do poço, olhando assim para ela, olhou para ele, e aquele judeu disse, mulher, dá-me de beber? E ela olha para ele novamente e diz, como podes tu me pedir de beber? Tu não sabe que o judeu não se comunica com o samaritano? A mulher era samaritana, e o judeu sentado na beira do poço era judeu, lembra? E o judeu disse, mulher, se tu soubesse quem te pede beber, tu lhe pedirias e ele te daria água, água viva, e quem dessa água bebesse nunca mais tornará a ter sede, a mulher fechou-se, para ficar livre daquele apelido e carregar água, quem é que não se avesse na hora dessa? A mulher logo disse, dá-me dessa água, para que eu não venha mais a esse poço? Meio dia em pôde, irmão, tirando água? Ela estava a hora sexta, na beira do tanque, a hora sexta do horário judaico, meio dia, 12 horas, buscar água de 12 horas não é fácil, procurava esse horário para não ser criticada e zombada, porque era repudiada pela sociedade, devido ao seu estado de vida, como ela estava vivendo, como ela estava vivendo, pelo que ela estava vivendo, mas Jesus começa a revelar, Jesus, você quer dar água? Faz o seguinte, vai buscar o teu marido e vem, vai beber logo os dois da água também, ela disse, não tenho marido, disseste bem, tiveste cinco que tu tens agora, não é teu, olha aí o negócio, porque é que ela ia buscar a água na beira do poço de meio dia, porque ela não era bem vista entre as outras demais, tiveste cinco que tu tens agora, não é teu, se veja que tu és profeta, me interessou mais ainda a conversa, porque agora eu sei que estou falando com o profeta, a conversa agora é que interessou mesmo, ela diz, agora já que eu estou falando com o profeta, eu vou deixar esse assunto da vida material, da minha vida pecaminosa, dos meus problemas e vou pedir agora algo sobre a vida celestial, vou deixar os problemas da terra e vou pedir agora as coisas do céu, o meu futuro, o meu futuro, porque aqui eu já sei, o dia cotidiano do meu sofrimento é carregar água na cabeça, é ser criticada, é a luta da vida, eu vou querer coisa melhor, aí ela pergunta, o que ela achou de melhor para perguntar ao Senhor, onde era o lugar de adorar ao Senhor, havia na alma dela, uma necessidade de adorar, oh glória, o desejo de adorar, às vezes estamos sofrindo, às vezes estamos, aleluia, passando por dificuldade, por problema, precisando de uma palavra, precisando de uma palavra, mas na alma aquele desejo, eu quero te adorar, aleluia, mas quero adorar no lugar certo, aleluia, anda lá, maçure, vem cá, maçure, aleluia, eu quero adorar, onde é o lugar de eu adorar? glória a Deus, porque os judeus dizem que o lugar de adoração é no templo, mas nós samaritamos, adoramos lá no monte, eu quero saber agora quem está certo, onde é que eu devo adorar? Jesus diz, mulher, mulher, a salvação, ela vem dos judeus, ela vem dos judeus, mas a hora vem, a hora vem, e agora é, em quem? os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em Espírito e em verdade, quem está adorando o Senhor? quem está adorando o Senhor? aleluia, aleluia, em Espírito e em verdade, então, dê uma glória para o Senhor, dê uma glória para Jesus, dê uma glória para Ele, porque você está adorando a Ele, aleluia, aleluia, e por isso estamos alegres, estamos adorando a Ele, nós vemos nesta noite, no livro, do profeta Isaías, grande Deus, bem dito seja Deus, capítulo de número 45, nós vemos versículo 2 e 3, e diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos todos, irmão, às vezes nós queremos tentar endireitar o caminho do povo, tentar endireitar a caminho de crente, pega no pé, quer endireitar, a gente fala até, da vida, aquilo ali não tem jeito, é um de manter, aí quer ajustar, quer ajeitar, quer endireitar, mas quem pode endireitar o que ele fez todo? Quem pode? O Senhor está dizendo aqui, eu irei adiante de ti, e endireitarei, quem direita, irmão, é o Senhor Jesus, quem direita, o crente, é a palavra, porque é o Cristo vivo, aleluia, eu sou o verbo, o pão desse do céu, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Glória a Deus, Glória a Deus, olhem que a mulher, depois da conversa com Jesus, ela foi lá, ela creu no Senhor, e foi para a cidade, chegou lá anunciando, vem, 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 e vê, e vê, é o homem que disse tudo da minha vida, ele conhece a minha vida, ele é profeta, vamos lá olhar, mas não quem não gosta de ver profeta, quando diz tem profeta, o povo se ajuntei, eu vim para ver o profeta, eu vim para ouvir o profeta, cadê a profecia, eu vim para ver o profeta, o que é que Ele vai profetizar, o povo, juntou de gente, vamos atrás da mulher, onde é que Ele está, vamos embora, quando chegou lá, Jesus começou a falar, quando Jesus começa a falar, no meio do povo, o povo vai para ver profeta, mas quando chega lá, que escuta Jesus falando, esquece o profeta, e fica vendo só Jesus, aleluia, esquece o profeta, e fica vendo Jesus, o profeta desaparece, e aparece, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, e Jesus Cristo, porque Ele quem domina, Ele quem manda, Ele quem diz, Ele quem faz, e faz como Ele quer, aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, quando Ele quer, Ele abre a boca do profeta, quando Ele quer, Ele fecha a boca do profeta, a pessoa vai, mas o profeta não deu nada hoje, não saiu nada, porque só fala quando Deus quer, aleluia, só abra a boca, quando Deus manda, bendito seja o nome do Senhor, e eles ouvindo o Senhor Jesus, começaram a dizer, eles creem, nós cremos pelo testemunho da mulher, mas agora, pelo que nós estamos ouvindo, aleluia, cremos pela Tua Palavra, pela Tua Palavra, pela Tua Palavra, louvado seja Deus, e a Palavra, irmãos, é quem apruma a crente, aleluia, vamos ler, aleluia, Eclesiastes 1 e 15, aleluia, Eclesiastes 1 e 15, quem lê para nós? 1 e 15, Aquilo que é torto, não se pode endireitar, aquilo que falta, não pode ser calculado, você vai querer, endireitar aquilo que é torto? Porque a Bíblia está dizendo, que aquilo que é torto, não se pode, endireitar, deixe de mão, irmão, cuide só no seu caminho, se preocupe com a sua vida, aleluia, cuide só da sua vida, deixe a vida do outro, porque aquilo que é torto, não se pode endireitar, glória, não adianta tentar endireitar, a vida do teu irmão, do teu vizinho, do teu amigo, não adianta, aquilo que é torto, não se pode endireitar, aleluia, então não tem mais jeito, não tem, vamos para a igreja, 7 e 3, encontrar solução, para essa tortura, aleluia, quem vai ler? atenda para a obra de Deus, porque quem poderá, endireitará, o que ele fez torto, quem poderá, endireitar, aquilo que ele fez torto, quem é que pode? foi Deus que fez assim, o abençoado irmão, não adianta você botar a mão não, foi Jesus que fez a abençoada, daquele jeito, não adianta você botar a mão não, quem pode endireitar, o que ele fez torto, aleluia, mas a Bíblia está fazendo uma pergunta, vamos ver se a gente encontra uma resposta, vamos ver se a gente encontra uma resposta, 42,16 de Isaías, aleluia, Isaías 42,16, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conhecerem, e falo-ei caminhar por veredas que não conhecerem, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas, essas coisas lhe darei, lhe farei, e nunca me desembararei, está ouvindo, aleluia, está ouvindo o que Deus está falando na palavra, aleluia, o que ele está dizendo, aleluia, guiarei os cegos, quem pode guiar cego, eita coisa difícil é guiar cego, bendito seja o nome do seu, um dia desse quase que eu dava uma queda nenhuma, que eu saí guiando ele, segurando ele, aí eu esqueci, adiantei o passo, eu seguia tropeçando, eu disse, espera aí irmão, aí botou a mão no ombro, deixei eu ir com a mão no seu ombro, ou no seu pisar, eu vou pisar também, eu digo amém, quem pode guiar irmão, ele disse, guiarei os cegos, por um caminho que nunca conheceram, aleluia, e diz ainda, falo eis caminhar, por veredas que não conheceram, guiar por caminho que nunca conheceram, eu levei um cego uma vez para Campina Grande, um irmão que sempre às vezes vem, dá um testemunho, o evangelismo, ele trabalha na área de evangelismo, lá em Campina Grande, Antônio Germano, e eu tento, o carro disse, vou deixar o senhor hoje em casa, aí ele saiu comigo, e eu saí com ele, levando ele, para Campina Grande, eu disse, agora eu não sei onde é a sua casa, ele disse, não se preocupe, me diga onde é que nós estamos, aqui em Campina Grande, eu disse, irmão, nós estamos aqui, na Praça dos Pompos, em Campina Grande, está fácil, pronto, agora o senhor siga, e salte o exemplo, o caminho, o cego, saiu dizendo para mim, pega a estrada, que vai para Bodó Congó, aí eu saio, passou a universidade antiga, eu disse, estou passando agora, ele disse, então eu entrei para a esquerda, eu entrei à esquerda, ele disse, encontrei rua, entra à direita, eu entrei, tem uma ponta, você tem que atravessar o outro lado, quando chegou na ponta da casa dele, ele disse, par, minha casa é aqui do lado direito, aí desceu, e a esposa saiu, recebeu ele, e eu vim embora, já imaginou? Por que ele fez isso? Porque ele estava no caminho, que ele conhece, mas aqui está dizendo, eu guiarei os cegos, por um caminho, que não conheceram, Aleluia, aí é difícil, porque ele é um cego, sabe por onde vai, mas diz o Senhor, falo eis, caminhar por veredas, que não conheceram, tornarei, as trevas em luz, o cego vai ver, o cego vai ver, as trevas em luz, e disse ele, Aleluia, e as coisas torta, farei de eita, Deus vai endireitar o que é torto, não se comode, mas não estou gostando, porque está assim, entrega a Jesus, que ele vai endireitar o que está torto, mas eu não estou gostando daquele conjunto, o sino é tudo antigo, entrega a Jesus, que ele vai endireitar tudo o que é torto, Aleluia, mas eu não estou gostando daquele trabalho, porque era melhor que fosse assim, ou assado, desse jeito, ou para lá, ou para colar, entrega a Jesus, porque ele vai endireitar o que está torto, porque somente ele é quem endireita as coisas, Aleluia, somente Jesus, irmão, é quem endireita, e quando a gente quer resolver, por conta própria, aí não dá certo, Deus tinha uma promessa com o cego, olhando para o relógio, fora 12 minutos, não quer enfadar os irmãos, também é bondade de beber o povo, de gota em gota, porque se derramar tudo, a ver e mata afogado, sai da de gota em gota, e deixa com o cego, porque outro dia, o povo diz, é que quero mais, como um cego, mas se mata afogado, por isso eu não vou mais nada, tem gente que quando começa, passa duas horas, três horas, e o povo, amém, amém, é para parar, e ele não sabe, esse povo está gostando, aleluia, bendito seja Deus, é para parar, abençoado, quando a igreja diz, amém, é para parar, porque quando é para continuar, manda mais Jesus, mas quando diz amém, é o fim, é para parar, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, meus queridos, o servo de Deus, tinha uma promessa, quem tem promessa de Deus aqui, diga amém, amém, isso, é só para confirmar, a promessa, não é para parar ainda não, o amigo para é diferente, amém, quem tem promessa irmão, espera no Senhor, porque Deus é fiel, para cumprir as suas, promessas, nós só estamos aqui, nesta noite, porque confiamos, nas promessas de Deus, aleluia, e não só é o pastor, que tem promessa, todo crente, tem promessa de Deus, glória a Deus, todo salvo, tem promessa de Deus, aleluia, todo salvo, tem promessa de Deus, aleluia a Jesus, glória a Deus, uma das promessas, muito valiosa, é esta, não é, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não seria, dito, dito, e se eu for, virei outra vez, para vos, promessa de Deus, ele vem buscar, promessa de Jesus, e vos levarei, para mim mesmo, é a promessa do Senhor, a igreja está vivendo, essa promessa, esperando, a volta gloriosa do Senhor, e o servo de Deus, Abraão, homem chamado por Deus, recebe promessa, o Senhor diz, e farei de ti, uma grande nação, mandou ele contar as estrelas, ele não conseguiu contar, a areia, o grão de areia da praia, pronto, aí que não contou mesmo, sim, então pronto, assim como são, o grão de areia da praia, as estrelas do céu, assim será também, a tua descendência, Abraão, incontável, não tem quem conto, aleluia, aleluia, promessa de Deus, porém, Abraão, casou com Sara, louvado seja Deus, e ficou, ali na promessa, os dias, os dias, foram se, passando, aos 85 anos, idade, Sara, já não tinha mais, aquela, alegria, na promessa, aí chama seu esposo, e diz, olha, ela sentiu-se culpada, ela sentiu-se culpada, por não, dar uma semente, um filho, Abraão, ela sentiu-se culpada, e assumindo, aquela culpa, que estava no seu interior, irmão, não se sinta culpado, com nada, porque, toda culpa, que nós, tivemos, Jesus, já tirou, com seu precioso sangue, nós temos, que andar, de cabeça erguida, aleluia, ela sentiu-se culpada, ela sente-se assim, e pela sua ação, é bem clara, ela chama, seu esposo, e diz, vamos, fazer o seguinte, eu tenho uma selva, que é egípcia, na casa, trabalhando, tu sabe, então, eu vou te dar ela, por esposa, tu gera um filho, eu crio no meu corpo, a promessa, cumpriu-se em ti, não cumpriu-se nela, porque sentiu-se, culpada, agora, eu pergunto, irmãos, há alguma coisa, difícil, que Deus, não possa fazer, há algo, que Deus, não possa fazer, aleluia, 85 anos, não dá mais, não dá mais, para esperar, espere, Deus, irmão, que dá, para esperar, aleluia, não dá mais, aí, resultado, aquela serva, gerou um filho, por nome, de Ismael, aleluia, 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 glória a Deus, houve um equívoco na data, era Abraão, que tinha 85 anos, Sara, tinha 75, quando ela entrega, a garra, a mão dele, quando o menino nasce, Abraão, está com 86 anos, e Sara, com 76, ela era 10 anos, mais nova do que ele, aleluia, nasceu o menino, e a sua mãe, coloca o nome Ismael, que quer dizer, Deus, está, ouvindo, Deus, está, ouvindo, você pensa, que Deus, se esqueceu, da tua promessa, Ele está ouvindo, continua chorando, continua pedindo, continua apresentando, os pés do Senhor, porque Deus, está, ouvindo, aleluia, glória a Deus, Deus, ouvindo, aleluia, Ele não se esqueceu, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, vamos ler em Gênesis, capítulo de número 16, aleluia, versículo de número 15, pode ler, e H deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho, que tivera H Ismael, e o verso é o seguinte, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agarro deu um aéreo, a Abraão, 86, acontece que a escrava, enquanto trabalhava para a sua serva, era toda humildezinha, quando recebeu a bênção do nascimento da criança, porque nascimento de filho é uma bênção, ela já sentiu-se toda importante, e zombava de Sara, e Sara disse, isso aí não vai dar certo, esse negócio, não vai dar certo, chamou Abraão, e disse, eu não quero essa mulher mais aqui, aí Abraão disse, ela está nas tuas mãos, ela e o filho, está aí nas tuas mãos, tu faz dela como quiser, eu não pedi, ele não pediu nada a ela, foi ela quem sugeriu, passou na frente de Deus, agora ele resolve o problema, agora se aguenta aí, aí ela começou a apertar, começou a apertar, a serva, quando ela começou a afligir a serva, aí a serva foge, daquele lugar, tem crítimo que não pode ter um apertinho, de tanto assim, que já quer correr, já quer fugir, não é tempo de você fugir, não é tempo de você sair do lugar, porque no tempo, Deus vai te abençoar, mas eu estou sendo afligido, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo, estão me judiando de mim, estão me humilhando, estão me apertando, se aguente, porque Deus vai te dar vitória na prova, OUGHTλά, mg e jorna, porque Deus é serenado em teu nome, aleluia, Sarah só foi pegar o menino e fugiu, está aqui no capítulo 16, mais aí, o anjo do Senhor, apareceu, versículo 7, 16 e 7 E o anjo do Senhor a achou Aleluia Junto a uma fonte De água no deserto Olha Ela fugindo E Deus abençoando Tem que crer que é assim, não sabe agradecer a Deus Está na prova E Deus está abençoando E ele fugindo, querendo fugir E Deus abençoando Porque uma fonte no deserto Água no deserto, só sempre coisa de Deus Ela ia fugindo Mas ainda tinha uma fonte Para ela beber no deserto Agora se ela continuasse A fonte, não podia ir atrás dela Ela só foi no caminho até da fonte Quando chegou na fonte, antes dela ir embora Para outro canto, para não morrer de uma vez Aí o anjo aparece Aparece para dar as últimas horas Muitas vezes o que ele está na prova Está fugindo, não quer nada com Jesus Isso é a faixa da igreja Eu não vou mais para igreja Eu não vou mais para esse igreja Não sei o que Jesus tem misericórdia dele Esperando, esperando Até que Deus usa o anjo para dizer Aleluia A última história Aleluia Aí Deus levantou o anjo A Bíblia diz aqui Olha o anjo O anjo do Senhor achou Achou quer dizer que já vinha procurando No pé Estou indo atrás dela agora Vou pegar ele agora O anjo já vinha com ordem expressiva Quem está procurando Tem ordem expressa O anjo vem procurando Achou A Bíblia diz que ele achou Junto a uma fonte de água No deserto Junto a fonte do caminho de surro E disse Agar Serva de Sarai Donde vens O anjo não sabia Irmão De onde ela vinha Mas o anjo iniciou o diálogo De onde vens Ela disse Venho Fugida Da face de Sarai Minha senhora Venho Fugida Quem sai fugir Irmão Não sai bem Quem sai fugido Não tem caminho certo Venho fugida Escute bem Então disse o anjo do Senhor Torna-te para a tua senhora Humida-te debaixo das suas mãos E disse-lhe Mas o anjo do Senhor Multiplicarei sobre maneira a tua semente Que não será contada Por numerosa que será Olha Você Agar Também tem promessa de Deus Aleluia Agora você tem que obedecer Você tem que voltar Aleluia E ficar Debaixo das olhos da tua senhora Volta para o mesmo cantinho ali E fica debaixo das olhos Porque Deus vai te abençoar Você vai ter uma nação grande Que não vai dar para contar Eu quero saber Quem é que tem condição de contar O povo árabe Os árabes A maior nação do mundo É a maior nação do mundo O povo árabe Quem tem condição de contar Os muçulmanos São descendentes de Ismael Descendentes de Ismael Quem pode contar Aquele povo Louvado seja Deus A nação de Abraão É muito maior Porque fala da nação espiritual Da igreja do Senhor Quem pode contar A igreja do Senhor Quem pode Você entra por uma serra dessa De mundo afora E diz Aqui eu sei que não tem nenhum creme Vou pregar o evangelho aqui Vê se eu Ganho um almo para Jesus Quando você chega em uma casa Que vai encostando Aí o dono da casa olha assim E diz Rapaz do Senhor Olha Onde tinha um Que você não contava Que você não sabia Que ele estava lá Aleluia Ninguém pode contar Bendito seja Deus Ela volta Se humilha ali Escute bem Aí o Senhor diz Agora eu vou resolver O problema de Sara Sara só apertando H E a Galo aguentando Te humilha Debaixo da mão dela Mas chega o tempo Que Deus diz Agora eu vou aliviar Eu vou aliviar esse negócio Agora o meu negócio Agora é com H Digo O meu negócio agora é com Sara Porque Deus tem negócio Com José Tem negócio com Antônio Deus tem negócio Com Maria Deus tem negócio Com José Deus tem negócio Com cada um Que está ao seu pé Deus tem negócio Deus tem negócio Contigo Vai chegar o tempo Deus vai tratar contigo Ele tem negócio Ele prometeu Você tem promessa de Deus Ele tem negócio contigo Ao Senhor chegou o tempo O anjo vem Gênesis capítulo 18 Aleluia E ali fala Passarai A cerca da criança Ela dá um sorriso Porque ele está falando A Abraão E ela ri E o anjo diz Aleluia Haveria alguma coisa Difícil Ao Senhor Ao tempo determinado Tornarei a ti Por este tempo Da vida E Sara Terá um filho Ele não está perguntando Quantos anos ela tinha Ele está dizendo Que ela ia ter um filho Deus não está perguntando Quantos anos tem Ele está dizendo Que vai fazer Aleluia Deus não está perguntando Quantos anos tem Ele está perguntando A idade de ninguém Ele está dizendo Que vai fazer Quando ele quer fazer Ele faz Faz com o moço Faz com o velho Aleluia Faz com o jovem Só ele indireita O que está torto Só ele apruma Só ele abre Aleluia Porta onde não tem porta E realiza Na vida do salvo Aleluia Aleluia Aleluia